Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Porra. Para derrubar o Império. Eles atacam sem aviso e depois desaparecem no deserto. Lutando ao lado deles está um oficial britânico. Cujas façanhas lhe renderam grande renome. E Lauren. O mundo passou a chamar esse homem de... Laurence da Arábia. Bora lá. Laurence da Arábia. É preciso bom planejamento no deserto. Mas espera-se também por um pouco de sorte. A sorte estava conosco quando soubemos de um trem otomano descarregado com uma carga interessante. Vamos aqui nós. Uma pequena patrulha juntou seus otomanos que sobreviveram ao descarregamento. Juntos, eles protegiam os escombros e aguardavam reforços. Tá. Entrem pela escotilha do teto. Vamos embora. Nossa, estou só com uma faquinha, cara. Nossa, tem até aquele efeito de... Aquele efeito tremido ali da tela no deserto. Tão quente que deve ser. Agora, olha o cenário. Como sempre o cenário... Como sempre o cenário... Como sempre o cenário surpreende. BF1. Deita, deita, deita. Nem tinha visto que tinha um cara aqui. Tira pra lá. Aê. Os nativos lutavam de maneira não convencional, usando armas que conheciam bem. Resistência, inteligência individual e coragem eram seus maiores trunfos. Tá. Agora, entre pela escotilha. Vamos lá. Vamos tentar. E com certeza eu não vou conseguir matar tudo, eu acho. Vamos lá. Tá. Já fiz cagada. Vamos tentar matar assim agora. Foi. Deixa eu voltar lá pra trás onde eu tava. Erra. Pode errar tudo. Vamos lá. Acabou as valas, velho. Não acredito. É uma coisa dessa. Vou pegar a arma desse cara aqui. Três de balas aqui. Bota a cara aqui pra mim, nossa. Prazer, é. A gente vai pegar a arma fantasma aqui. Onde vai pegar a arma de arma. Sabe por quê? Ah. Não vai ter muito certo. Não vai dar muito certo, velho. É. Ele não vai dar muito certo. Recopera a vida. Qualquer energia. Aquele cara da metralhadora vai me incomodar, velho. Aquele cara da metralhadora vai me incomodar. Não preciso que mais desses aqui venham para eu conseguir matar. Vou pegar... Oh, que coisa! Espera aí, Laurence dará mais. É uma mulher? Acho que é uma mulher. Vou pegar a arma deles. Vou marcar ele, cara. Fazer cagada assim na primeira fase já. Eu não estou conseguindo marcar esse cara, velho. Preciso tentar outro lugar. Vou tentar dar a volta. Será que eu já fiz cagada mesmo? Nossa senhora! Ah, vai me matar. Não vai. Aí. Eita. Ah, eu vou te dar o troco, velho. Nem tinha reparado nessa casa mata aqui. Não. Se tivesse reparado nessa casa, nessa... Casa de armas aqui antes. Estava ferrado muito antes. Ai, cara! Mais um tiro ou eu morro. Mais um tiro ou eu morro. Não é nada. Parou. Tchau. Caramba! E aí, bro? Fugindo por quê? Tchau. O que é que tem aqui dentro do trem? Procure o livro de códigos. Vixe, cara, já foi capturado na primeira coisa. Era uma mulher, viu? Só que ele não tá sozinho.